Fala pessoal, canal aí de volta na área, tamo trazendo mais um NFT e olha só, tá chegando aí a corrida da Espanha e quando eu falo de corrida da Espanha, quando eu falo de Fórmula 1, o que é que vem à cabeça? NFT da McLaren, McLaren libera o oitavo NFT pra gente tá aclamando e é grátis, a gente tá aclamando essa coleção inteira, são 23 no total eu não podia deixar de trazer pra vocês aí o oitavo que acabou de ser liberado, vamos lá, vamos coletar o nosso NFT que é gratuito completando a nossa coleção aí gradativamente e se você é um dos colecionadores aí da coleção da McLaren, dos NFTs da Fórmula 1 McLaren já corre pra pegar o seu oitavo NFT que acabou de ser liberado aí pela empresa já vamos correndo, aqui vamos nessa tela e vamos coletar aí o nosso oitavo NFT pra gente tá aí complementando a nossa coleção não esquece, no total serão oito autores enquanto o mercado cripto tá aí se reorganizando, vai pra cima, vai pra baixo, sobe ou não sobe, Bitcoin sobe, Bitcoin cai tudo que é moeda sobe, cai, tá nesse, nessa previsão aí toda, né? vamos coletando nossos NFTs aí, colocando na carteira, vamos ver se a gente coleta e ganha alguma coisa mais na frente é um ano de decisões, então a gente vai levando aí, tem hora que dá um esmorecimento com certeza a gente faz tanta coisa e fim das vezes não ganhando nada, mas a gente não pode desistir e tem que continuar e vamos tocar o barco pra frente vamos pegar o NFT aí da McLaren aí pra sua coleção Corrida da Espanha, oitavo NFT aqui da McLaren pra pegar é muito simples, se você vem acompanhando nosso canal, já sabe que os passos são bem curtos pra tá fazendo se você não acompanha e é a primeira vez que tá aqui, você saiba que esse aqui é o oitavo vai ser o oitavo NFT que a gente vai tá pegando de uma coleção de 23, aqui ó, serão 23 no total se você não pegou nenhum, aproveita, começa a partir de agora, pegar o oitavo, o nono até o 23 acompanha nosso canal que toda vez que liberar o NFT, a gente vai tá aqui trazendo pra vocês coletarem também você vai clicar no link aí da descrição, vou deixar aqui esse link aqui ó, collectibles.maclaren.com esse link aqui não é de afiliado nenhum, tá, é link direto, clica aqui em claim yours now vamos tá então, vindo aqui, clamando o nosso NFT, claim yours now ele pergunta com o que você quer conectar, você pode conectar com uma carteira, a carteira da FUCAI ou com a sua rede social, eu tô coletando com o meu Gmail por enquanto depois eles vão, é, 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 falar quando a gente transfere com uma carteira, tá, então vou entrar com o meu Gmail vou autorizar, se você não tem conta, quando clicar aqui, vai pedir você fazer um cadastrozinho rápido da sua conta, tá certo, então, vamos, deixa eu pegar aqui o meu Gmail ele já vai direto e já conecta automaticamente e me leva para coletar o meu NFT os passos são bem simples, só são esses que você vai ver agora caso você não tenha conta, é que você vai fazer um cadastrozinho bem rápido pronto, clico aqui de novo em claim here, pode ver que ele já conectou com o meu Gmail aqui, vou clicar aqui em claim here, pede um capture vamos então resolver o nosso capture e depois de resolvido o capture, tá tudo certo já vem pra cá, pro nosso NFT, olha só delivery in progress, ele tá então fazendo a mintagem mas eu clico aqui em view your collection vamos clicar e ele já vem pra cá, vamos ver qual é que, olha só o oitavo NFT da Espanha, cada vez mais bonito que o outro, né as animações aqui, esse aqui foi o sétimo NFT que nós coletamos o de Mônaco, esse aqui é o oitavo aqui da Espanha o sétimo da Itália e aí vai os outros que a gente saiu coletando esse é o oitavo, corre lá, é gratuito já garante aí o complemento da sua coleção pegando esse NFT aqui muito legal, né, NFT bem maravilhoso, bem legal aí muito bonito, animaçãozinha boa aí e é McLaren, né, a gente tem uma esperança de que a gente possa fazer alguma coisa com esses NFTs que a gente tá coletando quem sabe entra no marketplace aí a gente consegue aí vender por um dólar, dois dólares, três dólares, 50 centavos tudo que vier é bem-vindo aí pra nossa conta e quero já adiantar de vocês que nos próximos dias a gente vai estar trazendo dois projetos bem maravilhosos aqui pro canal são dois projetos que exigem investimento o meta é fazer alguns projetos que algumas pessoas gostam mas que existe pouco investimento um deles é de um game muito legal aí que você pode estar investindo ou não pra estar ganhando e outro é de uma moeda, uma plataforma que a gente pode fazer farm de moedas ou adquirindo a moeda da própria plataforma vou mostrar rapidinho pra vocês do que nós vamos estar trazendo nos próximos vídeos nos projetos bem legais pra você estar aderindo ou não conforme se você gostar ou se você não gostar, né vamos lá, pra tela, mostra rapidinho porque detalhadamente eu vou trazer posteriormente aqui no canal e uma das plataformas de investimento é essa aqui a New Solution New Solution é uma plataforma que você pode tanto adquirir o token deles como você pode também vir na plataforma e também fazer farm aqui com outras moedas tem todos os quesitos, todos os passos aqui que tem que fazer que eu vou estar posteriormente trazendo estou estudando a plataforma estou em contato com os administradores da plataforma não estou recebendo nada para fazer a divulgação nem falar sobre o projeto é de colegas aqui do nosso canal e colegas do canal a gente faz aqui as divulgações e aí a gente tem aquele contrato se enriquecer não esquece do canal tá, então essa plataforma aqui bem interessante e aqui inclusive eles têm um token próprio é o token NSTE que esse aqui é o contrato depois eu vou estar mostrando direitinho que na CoinMarketCap está custando um centavo de dólar esse token já chegou a valer 65 centavos de dólar já chegou a bater quase um dólar então foi muito bacana pelo menos é nesse período aqui que a CoinMarketCap está registrando chegou a isso tudo aqui se eu não me engano eles falaram que chegou muito mais que isso já o valor do token claro que agora está um centavo de dólar está em alta hoje por causa dessa situação financeira toda que está acontecendo no mundo mas é uma plataforma bem interessante fica ligado aí que logo logo a gente vai estar trazendo informações sobre essa plataforma aqui que não precisa investir milhões aqui um pouquinho só para ir testando caso você se interesse claro, obviamente e o outro é um game um gamezinho de tipo fazenda é o Happy Farming Happy Farming um jogo bem interessante deixa eu pegar aqui na outra tela estou pegando aqui para mostrar para vocês também que não precisa investir vou colocar aqui olha só aqui não precisa investir mas se você investir você tira mais rápido o investimento então o investimento é a partir de 5 reais somente você já começa a ganhar parece que é 1 ou 2 reais por dia com esse investimento então uma plataforma bem legal Happy Farming se você já conhece já sabe que é muito legal essa plataforma se não conhece fica ligado nós logo logo vamos estar trazendo próxima semana esse projeto aqui também para você para a gente estar ganhando um dinheirinho aí por dia com essa plataforma que paga em Pix então com muitas novidades muitas atualizações eu vou estudando há algum tempo para poder trazer um canal parece me ser bem interessante então a Happy Farming e também a plataforma aqui New Solution que tem o token New Solution NSTE também fica atento aí que a gente vai estar trazendo aqui para você e é isso já sai daqui coletando o seu NFT aí bem bacana da McLaren e fica atento aí que esses dois projetos eu estou pesquisando preparando um conteúdo bem bacana vendo como funciona para não estar trazendo nada ruim aqui para vocês aqui e logo logo vou estar trazendo aqui no canal informações completas dessas duas plataformas e outros projetos que eu estou buscando estudar um pouco mais para trazer aqui novidades aqui no canal para todos nós demais muito obrigado se você já gostou do conteúdo já deixa seu like aí para a gente aproveita e se inscreve no canal aí se você não é inscrito a gente tem vídeo aqui era para ter todo dia a gente deu umas paradas aí uns problemas mas eu estou tentando me reorganizar para pelo menos trazer um dia sim um dia não um vídeo de projetos aqui no canal está bem escasso de projetos não sei se vai continuar com o vídeo todo dia mas pelo menos um dia sim um dia não aqui para manter todos nós atualizados nós também temos o telegram o link está aí embaixo esse sim tem novidade todo dia todo dia tem projetos nossos inscritos todo dia colocam projetos bacanas lá no nosso telegram dá uma passadinha lá também quase 500 pessoas já estão lá com a gente participando dessa comunidade todos os dias pessoal mais uma vez muito obrigado e fica ligado novidades vem aí de projetos novos aqui no nosso canal um abraço a todos e até nosso próximo vídeo tchau 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 tchau